Assistir aos novos minisódeos de Bluey com certeza ajudou a matar um pouco da saudade do desenho. Mas será que você notou todos os detalhes e easter eggs que estavam escondidos no primeiro lote de seis episódios da série? No minisódeo 1 lançado chamado Burger Dog, a gente vê que enquanto o Bandit está descansando, ele está lendo um jornal. E se você se lembra bem sempre que possível, o pessoal que cria Bluey gosta de fazer alguma homenagem a algum esportista australiano. Igual aconteceu no episódio surpresa, em que o velocista real da Austrália foi homenageado na prova que o Bandit estava assistindo. E a gente percebe que a mesma coisa acontece aqui, porque na capa do jornal a gente vê um tenista. Essa é uma referência a Ashley Barty, que é a tenista de maior sucesso da história recente da Austrália, que chegou até mesmo a ser a número 1 do ranking mundial. E se tem uma coisa que o pessoal que trabalha em Bluey gosta é tênis. E eles gostaram tanto que um dos easter eggs que a gente não pode deixar de mostrar são as famosas bolas de tênis. E elas aparecem não uma, mas duas vezes. A primeira é no quadro que está atrás do Bandit na parede da sala. E a segunda está exatamente na capa do jornal, onde a gente pode ver a versão canina da tenista. E esses são apenas alguns dos detalhes e easter eggs que a gente encontra nos minisódios de Bluey e vamos te mostrar hoje. Esse mini episódio do Burger Dog é um dos meus preferidos. Isso porque eu adorei aquela música, apesar do Bandits não ter gostado nem um pouco. O detalhe é que quando a gente vê o pai da Bluey de um ângulo superior, é possível observar a imagem que representa a música no celular do pai das garotas. E se trata de um cachorro que tem um formato de hambúrguer, então faz sentido que a canção se chame Burger Dog. Ainda porque eu pensei que ia ser uma mistura de hambúrguer com hot dog. No mesmo minisódio, quando a Bingo tem a brilhante ideia de pedir socorro à sua mãe, vemos que a Tilly liga para o celular do Bandit para o desmascarar, já que ele estava mentindo para as garotas afirmando que o seu celular tinha descarregado. O detalhe é que quando o pai da Bluey recebe a chamada, a gente pode ver o contato que está ligando para ele. Só que notamos que o nome da Tilly está escrito de trás para frente como se tivesse um espelho. O que é bem estranho, já que não existe nenhum na cena. Se tem uma coisa que aparece com certa frequência em Bluey são referências a unicórnios. Uma delas rola no episódio Mercado, quando Bluey e Indy tentam gastar os 5 dólares que a protagonista tem, e tentam fazer um passeio nos pôneis que estão por lá. E a gente pode ver que um dos pequenos cavalos está disfarçado de unicórnio. E depois não poderíamos esquecer do Unicorse, aquele fantoche mal criado que aparece em dois episódios. Eu sei! Unicorse! Qual é a sua comida favorita? Filhos. Oh! Pois é, relembramos tudo isso só para te contar que no minisódio Bingo 3000, conseguimos ver no móvel da família Healer um livro com um unicórnio em sua capa, podendo ser uma referência tanto ao Unicorse como ao pônei do episódio Mercado. Inclusive a gente ainda vai ter mais referências ao Unicorse para te contar daqui a pouquinho. E se você é fã de Bluey e também curtiu ou vai curtir ver os pequenos episódios da série, comenta aqui embaixo o hashtag Mini. Inclusive nesse mesmo episódio fica mais do que comprovado que o Bandit é completamente aficionado por esportes. Em Bingo 3000 a gente vê ele mais uma vez lendo um jornal sentadinho. E em uma das capas está exatamente um cachorro aleatório, segurando uma bola de rugby, um dos esportes mais populares do país. Enquanto isso, note bem a capa da revista que a Chile está lendo. Essa é a mesmíssima revista que a mãe das garotas estava usando no episódio Faminto. Enquanto o Bandit simulava que iria comer as crianças, a gente vê a Chile segurando uma revista com a capa igualzinha, indicando que essa pode ser uma das revistas preferidas para a leitura. Nesse mesmo episódio a gente nota um detalhe bem legal e que vamos compartilhar com você. Mas antes, vamos recapitular um pouco a história. Bandit começa uma brincadeira que a Chile simplesmente odeia. Ele simula que está com tanta fome que vai comer crianças, e acaba sobrando para a Bluey que é quem está na sala. Então a gente vê o paizão colocando temperos fingindo que está engolindo a Bluey e depois tendo uma congestão, e vomitando a garota em cima da Bingo, que aparece logo depois. Dito isso, toda essa trama tem total relação com um dos episódios mais engraçados, e com um dos personagens mais chatos da série, Unicorns. Isso porque, se você se lembrar bem, quando a Bluey pergunta para o fantoche qual a sua comida preferida, ele encara a cachorrinha azul e responde, crianças. Então comer crianças parece ser algo que o Unicorns faria. Eu só vou comer um dos filhos. E para provar essa referência, o próprio desenho deixa claro que a brincadeira tem total relação com o fantoche maluco. Quando o Minisódio faminto começa, a gente vê que a Bluey está fazendo um desenho, mas não conseguimos identificar o que é. Só que com o desenrolar da trama, a gente consegue perceber pelo papel que se trata de um unicórnio. Ou seja, exatamente o que é o Unicorns, comprovando a ligação entre o episódio do fantoche e o Minisódio. Tudo em Bluey é feito pensando nos mínimos detalhes. Outra pequena particularidade que a gente pode notar no Minisódio é o fato de que havia um motivo para o Bandit estar com fome. Se a gente olhar para o relógio que está ao fundo na sala da família Healer, podemos notar que o horário marca mais ou menos 11h43, que é muito próximo do meio-dia. Um horário convencional para o almoço ao redor do mundo. O que explica o fato da brincadeira fazer ainda mais sentido. Afinal, o Bandit pode falar para as meninas que se elas não comerem tudo, ele pode engolir as duas. Ah, antes que eu me esqueça, a gente não pode deixar de falar do easter egg que aparece em quase todos os episódios e que está embaixo da mobília da sala. A bola de tênis! Olha ela ali mais uma vez! Falando agora do Minisódio Carta, vemos que os dons artísticos do pai da Bluey não melhoraram muito desde que ele tinha 5 anos. Logo na capa da carta que a sua mãe localizou e mostrou para as meninas, a gente pode ver o desenho do protagonista da história, que no caso é ele mesmo. Esse desenho se parece bastante com o que o próprio Bandit fez no episódio Dragão, quando ele estava contando porque tinha parado de desenhar, por volta dos 6 anos de idade. Isso porque um colega de classe seu, o Bento, disse que ele desenhava mal. E se você estiver se perguntando, é sim o mesmo Bento corretor de imóveis que quase vendeu a casa dos Healers no episódio A Placa. E se você chegou até aqui, a gente tem uma dica pra você! Se ainda não for inscrito, se inscreve agora mesmo no nosso canal, pra não perder nossos próximos vídeos sobre Bluey e outros filmes e animações. No decorrer da história da carta do Bandit, ele fala sobre um pássaro que a sua mãe deu pra ele, que parece ser um periquito ou papagaio. O detalhe é que o nome é Conan, e se você se lembrar bem, vai recordar que Bandit e seus irmãos cresceram, como ele mesmo fala, nos loucos anos 80, como vimos no episódio O Conto de Fadas. Naquela época, um dos filmes mais famosos era Conan, o Bárbaro, que foi estrelado pelo super-astro Arnold Schwarzenegger. Isso mostra que provavelmente o nome do pássaro é pelo fato dos garotos terem assistido e gostado do filme, o que mostra que todas as histórias em Bluey estão interligadas. Falando agora do minisódio Unboxing da Muffin, a gente nota alguns detalhes bem legais nele também. O primeiro é que agora a gente entende o motivo da prima da Bluey ter tantos brinquedos novos e diferentes, como o carrinho de corrida que as garotas utilizam no episódio Garotas da Pizza. Além disso, em Jogo Silencioso, Bandit precisa comprar um presente pra sobrinha, e tem que ser um que ela não tenha. Isso porque ela tem uma coleção de unicórnios de brinquedo, o que agora a gente deve saber que se trata do seu canal, e os brinquedos que ela ganha pra desembrulhar e mostrar nos seus vídeos. Isso demonstra que de fato os episódios estão interligados, como a gente comentou. Sobre a, entre aspas, profissão da Muffin, essa parece ser uma referência ao canal Ryan's World, do pequeno Ryan Cage, que por muitos anos foi o youtuber mais bem pago da plataforma de vídeos, chegando a faturar milhões de dólares anualmente. Apesar de hoje o canal do garoto englobar várias coisas, inicialmente ele era só pra vê-lo desembrulhando presentes e avaliando brinquedos, que basicamente é a mesma coisa que a Muffin faz. Isso também explica mais ou menos porque a família do Stripe tem um padrão de vida um pouco mais elevado do que os Healers. Afinal de contas, se a Muffin tiver um faturamento parecido com o do Ryan, com certeza eles devem ter uma boa grana com seus conteúdos pro YouTube. No episódio Garotas da Pizza, por exemplo, a gente vê o Stripe mostrar pros Healers seu carro novo, sinal de que dinheiro não tá faltando. No minisódio também notamos um easter egg bem interessante. Ao fundo, no mural que tá na parede do local de gravação de vídeos, a gente vê que existe uma imagem do desenho preferido do universo da Bluey, o Esquadrão de Gatos, que é aquele mesmo desenho que a gente vê as garotas assistindo sempre que podem. Se olharmos um pouco pro lado, a gente vai ver em uma prateleira outro brinquedo que são várias cabecinhas de macaquinhos de plástico. Essa parece ser uma referência à série de filmes dos Micos Perdidos, que também faz muito sucesso no universo infantil da Bluey e das outras crianças do desenho. Que se você não lembra, é aquele filme que Bluey, Bandit e Bingo vão assistir no cinema. O que mostra que tudo no desenho tem um motivo pra aparecer. Esses foram os detalhes e easter eggs que a gente encontra no primeiro pacote de 6 dos 20 minisódios de Bluey que vão ser lançados ainda esse ano. Estamos deixando dois conteúdos incríveis pra você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!